Salve, salve família Mais um vídeo aqui Herido Grau de Caruaru, Pernambuco, Brasil Mostrando uma nova personalização aqui na moto Coloquei esse escape aqui O Dory na minha moto Graças a Deus aí, consegui aí O meu sonho realizado aí Coloquei esse Dory aí na moto Aí tô mostrando aí pra vocês Ele tá meio sujo Certo? Mas é um sonho aí Uma conquista Ter um escape desse na minha moto Ainda falta Rejeitar isso aqui quando coloquei direito ainda Foi nas correrias, certo? Mas queria mostrar aí primeiro a mão pra vocês A moto como é que tá Segue o pique aí, ó Esse escape berra pra caralho Desculpa aí pelo palavreado Vou ligar um pouquinho aqui pra vocês verem Pra vocês verem só o snap Aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui Se ligar que vez que eu da polícia Tu corta um giro, mas é um local É um local que é distante aqui Não tem ninguém, certo? Então tá assim a moto Cega a visão aí, família E como sempre, é tudo nosso Quem gostou, curta, compartilha, inscreve-se no canal Dá like E é tudo nosso Família Tá berrando que só o caralho E é tudo nosso Valeu, valeu Nós passando na quebrada As meninas se amarram Vem de longe a meiota O símbolo da Yamaha Elas gostam dos meninos Do cabo enrolado Que quando passa milhão É só com uma roda pro alto É descendo pras pistas E ela vê que a firma é forte É toque, grau e corte É toque, grau e corte É de falqueiro e de meio